Olá pessoal, hoje estou aqui para mostrar para vocês uma horta vertical feita com garrafas patches e como vocês estão vendo, tem plantações na própria garrafa, plantam tomate, espéis de feijões e é muito fácil de você ter a sua horta em casa, desde que tenha um pequeno minúsculo espaço, é uma horta vertical, não ocupa muito, não ocupa quase nada de espaço e eu tenho um vídeo aí que mostra o resultado quando faço a colheita de alface, veja que esse daqui eu já colhi, mas ainda tem alguns aqui, eu tenho outros nessa parte aqui, que eles estão novos ainda, plantei e semiei há poucos dias e está quase pronto para colher, isso aqui é uma das partes que eu tenho lá na outra parte da casa, no fundo, próximo à lavanderia, também tenho dessa mesma forma, isso é muito bom, isso é muito saudável até para você não ficar tão ocioso, às vezes você está em casa e não tem o que fazer, você cuida do seu espaço, da sua horta. Também você vai ter um alimento saudável e de uma certa forma, você faz uma excelente economia, porque acaba tirando o seu estresse, você vai se ocupar com coisas boas e vai ter alimentos saudáveis. Isso aí pessoal, eu também, essas garrafas pets, elas são encaixadas uma na outra, colocadas aqui no suporte, não sei se dá para visualizar, dá para visualizar assim, no suporte, eu uso um suporte de ferro, super resistente e eu faço uma fileira de três garrafas, essas garrafas eu vendo também no mercado livre, aqui abaixo do vídeo tem um link, se vocês quiserem, se vocês quiserem adquirir, eu já mando prontinho para vocês, as garrafas com o furo certinho, as tampas, vocês podem ver, ela é usada com a própria rosca, ela usa a própria rosca da garrafa para segurar a outra garrafa fica abaixo, pendurada e o bacana é que você irriga a garrafa de cima, aproveita a mesma água e já cai na de baixo, já vai para a sequência, a próxima e você não desperdiça água, eu vendo esse kit com três garrafas prontas para vocês fazerem a sua horta, é só clicar no link aí abaixo, ou visitar a minha loja virtual, é isso aí pessoal, se gostou, dê um joinha aí no vídeo, isso ajuda muito o canal, compartilhe essas ideias, inscreva-se, inscreva-se no canal, comente, deixe sua sugestão, suas dúvidas, suas perguntas, isso aí ajuda muito, ajuda muito a compartilhar ideias, é isso que nós precisamos, nós estamos numa era do compartilhamento, um abraço a todos e até o próximo vídeo.